Você já ouviu falar a respeito de crowdfunding, é uma espécie de ajuda coletiva para uma determinada causa Então se por exemplo, eu sou um cantor aqui aleatório, Marcos Eduardo do Violão E daí eu quero lançar, eu quero dinheiro para gravar aí um álbum, gravar umas músicas Eu posso lançar um crowdfunding e isso permite que as pessoas façam doações aí para eu ganhar dinheiro Pois bem, uma empresa chamada SMU Investimentos, ela acabou de obter uma autorização da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM Para justamente tokenizar crowdfundings Então vai poder, vai existir um tipo de token que vai ser utilizado nessas operações aí Para a ajuda de determinadas pessoas ou projetos que se lancem a essa ajuda pública Eu penso que sinceramente isso daí não tem um potencial de valorização astronômico, né Porque não é uma coisa que é abrangente Mas ao mesmo tempo tem a sua vontade de ser um nicho específico E esse nicho tende a ter uma, eles tendem a ter uma liderança dentro desse nicho Porque eu pelo menos não conheço nenhum outro projeto similar Muito menos com autorização de órgão regulamentador Olha, vou ser bem sincero com vocês, a inteligência artificial de vez em quando chega a assustar, né Porque está desenvolvendo muito rápido Cara, simplesmente a gente não conhecia o chat GPT No dia seguinte já estava todo mundo utilizando E ele consegue dar respostas e ter interpretações e realizar tarefas Que a gente nunca ia imaginar que teríamos algo assim Até então só tinha filme, né E o senhor Elon Musk, junto com alguns executivos, pesquisadores relacionados à área de tecnologia Totalizando aí quase 3 mil pessoas Promoveram uma carta aberta, assinada Solicitando que o desenvolvimento da inteligência artificial seja pausado, né Claro que essa carta não adianta de nada Mas eles fizeram alegando riscos profundos para a sociedade e a humanidade Então eles têm medo que de fato a inteligência artificial comece a controlar a humanidade Ou porque alguém mandou ela fazer isso Ou porque ela atinja uma singularidade e começa a achar que essa é a melhor opção possível Porque se você fizer um buraco no seu quintal Você achar ouro ou qualquer coisa preciosa Isso daí não é seu, é do governo, é do estado É, mas o território é meu, eu comprei a casa, eu comprei o terreno Pois bem, você comprou mais ouro, se você achar, não é seu Você tem que notificar o estado E você vai ter direito apenas a uma porcentagem daquilo que você encontrou E o estado inclusive é muito preocupado com isso, né Daí eles falam de garimpo legal e tudo Então o cara vai lá garimpar em uma terra que tecnicamente é do governo, do estado Ou não é de ninguém, enfim E ele acha ouro, tá Então se ele acha ouro ele tem que registrar aquilo Porque senão ele está fazendo algo ilegal Existe uma preocupação muito grande, né Porque o estado quer arrecadar, quer ganhar dinheiro, né E agora, olha só A Fênix da TVM anuncia a primeira venda de barra de ouro rastreada por blockchain do Brasil E eles sinceramente estão acreditando que isso daí vai fazer alguma diferença Não, o cara ele escolhe o que ele quer registrar na blockchain e o que ele não quer, né Não faz diferença E aí E aí E aí E aí